Chefe, lá eu ensino agora um delicioso manjar de creme de avelã. Esse aí que você tá pensando, menina. É esse, né, chefe? É o próprio. O da compra. O danadinho. O da compra. O da compra, esse mesmo, Bione, esse mesmo. Recebeu, fez a compra, você pediu aquele, entendeu? Eu vou falar pra você, eu vou falar pra você. Você sabe que na minha casa, quando a Rafa, minha filha, número 3, eu não sei se é 3, ficou confuso o negócio de gêmeos, porque eu não sei se é 3, se a gente considerar gêmeas uma única, né, enfim. Não, são duas. Uma única coisa, num dia, num único dia. Aí como é que eu vou falar 3, 4, né, 4, enfim. A Rafaela é minha filha número 2. Número 2. Número 2, que é a de 15 anos, né. Ela adorava isso aqui, adorava. E aí, toda a compra tinha que fazer. Aí eu comecei a falar assim, doce de leite é melhor que isso. Não, não é, doce de leite é melhor que isso. Eu comecei a comprar um doce de leite bom. E aí acabou. Nunca mais comecei. Ah, é? Foi só no doce de leite, porque doce de leite é uma delícia. Ai, doce de leite é maravilhoso. Não é bom, Bianca? Maravilhoso. Tem polêmica no ar aí. Doce de leite é melhor que isso? É isso, não é, doce de leite? Eu prefiro. Eu prefiro doce de leite muito mais do que muita gente. É gostoso, é uma... Ah, eu sem dúvida nenhuma. Doce de leite é melhor que muita gente, é verdade. Isso aqui é uma marca italiana, que foi criada na Itália, né? Que na Itália tem muito dessa castanha, tem muita avelã na Itália e se espalhou pelo mundo inteiro. Isso aqui é uma febre no mundo inteiro. É gostoso, é bom. É bom demais. Não é ruim, né? Enfim, é bom também. Eu gosto desse porque fica cremosinho. É. Negócio desse com açaí. Olha. Perto de casa, lá onde a gente mora, tem um açaí bom ali. Lá eu peço todo domingo. É caro, mas é bom. É caro, mas é bom. Eu sempre peço um açaí com um negócio desse aqui. Boa, boa. Boa pedida. Boa pedida, eu gosto. Então, vamos fazer o seguinte, a receita que está aqui é da culinária salgada? É da salgada, então tá aqui. Tá aqui, mas rachou, rachou. Não é difícil aqui, que nenhuma é pra usar. Vamos lá. Manjar de creme de avelã. Eu tô com uma aqui também, ó. Da Leila, consultoria e estilo Leila. Tem três fichas aqui que já foi tudo. Já foi tudo. Já foi, o programa já tá no fim, já. Quatro xícaras ou um litro de leite. Boa. Meia xícara mais um terço de xícara ou 100 gramas de amido de milho. 325 gramas de creme de avelã. Uma caixa ou 395 gramas de leite condensado. Duas colheres de sopa de cacau em pó. E uma colher de sopa de baunilha. É isso. Ó, não tem muita coisa, né, chefe? É tranquilo. Mas eu sei que você quer uma coisa, Biane. É. É, só uma provinha. Pra ver se é o bom. Pra ver se é do bom. Pra ver se é aquele lá mesmo. Às vezes não é o bom. É o bom assim, é o bom assim. É bom, não é? É gostosinho, né? Isso aí num pão também fica bom demais. Embora a gente seja raiz, esse aqui é aquele lá. É aquele lá. Mas é bom também, vou falar disso. Bom. Bora lá então, ó. Vamos fazer esse pudim, esse manjar, que é uma delícia. Eu não posso chamar de pudim, porque pudim normalmente é cozido, a gente assa esse pudim, né? Então ele é um manjar. Tô limpando aqui. Pode limpar. Pode limpar. Então, ó, esse manjar é muito fácil, tá? Vou colocar no liquidificador tudo. Todos os ingredientes. De um tudo. Vamos botar todos os ingredientes aqui pra processar bem e bater rapidinho. E daí vai ficar fácil esse aí, hein? Eu tô falando que é simples, rapaz, vai dar pra gente conversar bastante hoje. Gostei. Vai dar pra gente prosear muito, fofocar, que vai ser uma beleza. Né, Bebiane? Não é? Então, ontem a gente começou cantando as musiquinhas por cada ingrediente. Hoje eu não sei. Ah, verdade. O que que a gente colocou? Leite? Leite? Quem tem música de leite? Alô, o que? Qual é a música? Leite, 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 leite. Não sei. Não sei. Uma música com leite? É. Quem? Não, quem quer pão, né? É, não tem café com leite. Não tem café com leite. Deve ter, né? Deve ter. Deve ter. De café com leite. Deve ter, é. Mas tá bom. É. Esse também não tem esse creme. Cacau tem, pode ter. Ah, cacau tem chocolate? Tem chocolate. Eu só quero chocolate. Só quero chocolate. Pronto. É. Tá bom. É. Pabllo, qual é a música? Ah, Pabllo, qual é a música? Pabllo, qual é a cor, né? Ele não adivinhou. Argila, agora Pabllo, qual é a música? Grande Pabllo. Temos o Denis aqui, Denis Pimentinha, mas ele também não lembra. Não lembra, né, Denis? Canta. Cadê o Denis? Tá aí, Denis? Tá ali, ó, escondido. Grande Denis. Ah, é, mostra o Denis, porque tem gente que fica esperando a semana que o Denis tá aqui. Rapaz, e tem, hein? E tem, viu? É, dá uma piscadinha, Denis. E tem, viu? Olha lá, piscadinha, piscadinha. Danado. Olha lá, até muda, até o peito até incha, ó. Grande Denis. Você sabe que, esses dias eu fui na farmácia, né, e uma senhora falou assim, põe o Denis no ar, que ele é tão lindo. Manda um beijo praquele gato. Tá aí, Denis, um beijo aí pra você. Olha que legal. Fiz até um olhar 43. Olhar 43. Tá certo que 43 é a nossa idade, mas ele fez esse olhar. Um abraço pra Paulo e Ricardo, que assiste a gente todos os dias aí, viu? Que agora acabou o BBB, né? Acabou o BBB. Ele cantava lá todo dia. É, agora não. Todo dia ele tava lá. Agora ele voltou pra assistir a gente, tá? Bom, vou colocar todos os ingredientes aqui, ó, coloquei o leite condensado, coloquei também o amido de milho ou o cacau. Não estou usando achocolatado, não use achocolatado, porque senão vai ficar muito doce a sua preparação. Olha só, eu estou usando este creme aqui de avelã, leite condensado. Imagina você colocar um achocolatado aqui ainda. Vai ficar muito doce, tá? Vai ser até lágrima do olho. Vai sair até uma lágrima, uma lágriminha vai sair sim, tá bom? Então não faça isso, tá? Por favor. E um pouquinho de baunilhado. Você sabe que eu voltei a tocar violão agora, né? Blam, blam. Blam, blam. Minhas filhas estão adorando. Hã? Não estão reclamando, não estão falando nada. Deixa elas crescer. É. Elas começam a chorar e eu falo blam, 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 blam. Imagina se eu soubesse tocar, elas iam ficar muito mais felizes. Mas é muito legal. É gostoso, né? Porque assim, é tão legal criança ver esse desenvolvimento, né? Essa coisa, bota lá um som, elas ficam todas assim, desarreio. Pô, doidinha. Agora, né, você consegue entender que elas estão começando a ouvir melhor, então identificar algumas coisas. É muito legal, cara. É muito legal, muito legal. Faça isso para as suas crianças. Põe música, a música é tão legal para a criança. A gente gosta muito de música, a gente canta aqui, sai buscando música em tudo quanto é lugar. Faça isso, tá bom? Porque música é tão legal, música é cultura. Tem que ter música na sua vida. É, eu acho. Vida sem música não é vida. É o seguinte, você de casa aí, se você quiser uma música, manda para a gente que a gente cantar um pedacinho para você. Ah, gostei. Foi aqui. Foi aqui. Quem sabe a gente vai. Manda mensagem para a gente. Pronto. Então, com o tempo hoje, a gente vai cantar essa música para você. Bom, misturei tudo. Vou bater, tá bom? Bora lá, rapidinho. Bom, já bati tudo, tá? O importante é bater até ficar, dissolver tudo, tudo muito bem. Aí, Abi, ó, panela. Ah, vai para aí. Vai para a panela, porque tem amido, né? Então o amido precisa cozinhar. Boa. Como não vai no forno, a gente faz esse cozimento aqui. Então a gente vai mexer agora até isso aqui engrossar. É um processo rápido, tá? É até engrossar o amido. Ferveu, engrossou, é o ponto correto da gente mexer para a gente poder colocar numa assadeira. Boa. Super fácil, Abi. Super tranquilo. Dá para fazer com a criançada aí. Não tem segredo. Rápido de fazer. Eu adoro, adorei fazer e adorei comer também, que é bem gostoso. Aí, não, ele está com uma cara de muito macio. Tem gosto de infância. É, ele está com essa cara aí. Coisa boa, né? Eu vou, ó, eu vou usar esse aqui depois, esse aqui de metal, tá? Por enquanto eu vou usar esse aqui. Eu achei que estava fazendo um pouco barulho, estava tentando falar por cima. Mas quando engrossar eu vou usar o de metal, Andressa, senão vai entortar todo o negócio aqui, viu? Não vai dar muito certo, não. Tá, beleza. Então, por enquanto, eu vou começar aqui, tá? Por favor. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver as mensagens no nosso Instagram. Vamos nessa. Enquanto eu mexo aqui, boa. Será que vocês estão falando alguma coisa para a gente? Boa, vamos ver. Vamos ver. Coloca para a gente. Põe na tela. Põe na tela. Galera tem sempre o que falar. Eu acho. Galera tem sempre o que falar. E está rebobinando a fita. É. Foi. Foi, ó lá. Anália, amo o programa, amo as receitas. Chef Léo, você poderia fazer um mini curso de receitas fit? Ah, boa pedida, boa pedida. Eu acho legal também, eu topo. Boa pedida. Comida fit é legal. Dá para ganhar um dinheiro com comida fit, hein? Muito. Dá para ganhar um dinheiro aí. Bacana. Vou lançar um desafio para o chef. Manda. Ai. Manda. Posso me arrepender muito. Não, jamais. Mas e se a gente tentasse fazer uma semana comida sem farinha? Sem, sem, fácil, dá para fazer tranquilo. Eu não vou falar farinha e açúcar porque daí é muito. Aí complicou muito. Sem farinha branca, né? É, farinha branca. Quer dizer, podemos usar outro tipo de farinha, de farinha de arroz, uma farinha de uma outra castanha, alguma coisa assim, farinha de coco. Porque a gente está falando tanto, né? E a farinha inflama, açúcar inflama. Acho legal. A gente podia dar umas dicas de coisas diferentes, porque senão a gente vai ficar só no filé do frango, no alface, tomate, legumes, entendeu? Pode ser, pode ser. Podemos fazer, lógico, sem problema nenhum. É legal falar sobre isso, né? Porque a gente precisa dar opções para as pessoas também, né? Acho legal. E muita gente, né? Com intolerância, glúten, muita gente também com inflamações, precisando fazer aquela dieta que seu médico falou assim, olha, você vai ficar pelo menos um mês sem comer tal coisa, né? Para dar uma desintoxicada. Cara, e a farinha branca é um problema, ela vicia realmente. Sim. Muito próxima à droga, né, Abel? Ela tem uma abstinência quando você não come, você tem dor de cabeça, é farinha branca, é um problema. Tem gente que é assim com café. É um problema, sim. Vamos fazer, gostei, gostei. Boa. É um desafio, mas vamos. Boa, aceito, desafio, aceito. Arrasou. Bora lá. Thaís, manda um pedacinho para cá. Um beijo para minha avó Joana, que assiste vocês todos os dias, ela ia amar receber um beijo de vocês. Ah, mas a gente vai poder já. Thaís, um beijo para você. Vovó Joana. Beijo, vovó. Obrigado, viu, pelo carinho aí. Olha, tá, tá... Tá aqui, ó. Deixa eu até abaixar o fogo aqui, o negócio aqui tá rápido. É que esse fogo aqui é muito rápido, cara. Tá muito rápido. Vamos para a mensagem da Nancy, boa tarde, amo manjar e que delícia, tô com água na boca. Ela que é de Salvador, Bahia, é um cheiro pra você. Um beijo pra Salvador, viu? Um beijo pra Bahia. Em breve eu tô aí, matar a saudade desse lugar lindo aí. Tereza já tá falando que achou sobremesa do final de semana. Aí, Tereza, você vai ver só que fácil é essa sobremesa, você vai amar. Dá pra você ficar de boa depois do final de semana inteiro, fica tranquila. E vai arrasar. Vai arrasar. Marinha, faz tempo que eu tô mandando mensagem. Ah, Marinha, não acredito que a gente não tá mandando beijo pra você? Saudades de ser chamada de Marinha, pela Vianne. Amo vocês, né? Já li, já falei Marinha. Um beijo pra você, Marinha. Boa Marinha, obrigado, viu? Obrigado. Ana Tereza, vocês são demais, que delícia, gente, seus lindos. O chefe do Silvio Santos arrasa. Li, vocês são... Li, Deus abençoe muito. Um beijo pra você. Obrigado, Ana Tereza. Muito obrigado pelo carinho. Vai ver cá, vem pra cá, Ana Tereza, vem pra cá. Vamos abrir a porta da esperança. Nossa, eu chorava tanto. Ah, eu também adorava, sabia? E eu chorava, porque às vezes abriu, não tinha nada. É, não tinha nada. Eu falava, uma bicicleta. Não vinha. Não vinha a bicicleta. Nossa, mas eu chorava de soluçar na minha casa. Cara, era muito legal a porta da esperança. Nossa, eu gostava. Nenhuma casa Bahia deu a bicicleta com essa moça. É isso. A gente tinha nossas frustrações, a gente tinha nossas frustrações também. É, não era fácil, não. Mas era muito legal a porta da esperança. Eu gostava. Era tão bonito, tinha tanta história linda, né? É. Um programa muito legal. Ó, aqui tá quase no esquema. Tá um cheiro incrível. Já tá ficando cremoso, ia até diminuir um pouco o fogo, senão ia ser muito rápido o processo. Mas vai fazendo isso, não pode parar de mexer, porque senão pode dar engruvinhadinha e aí não é legal, tá? Vai fazendo esse processo aqui, vai mexendo, porque senão pode pegar no fundo também. Ele vai ficar tipo um mingau, né, Chef? É, tipo um mingauzão. Mas assim, pra dar o ponto de corte, o mais difícil é o esperar. Tem que deixar na geladeira pelo menos umas 5 horinhas. Boa. Pra que a gente consiga desenformar bem no dia seguinte. Faça no dia seguinte. É, no dia boa. Se você quiser fazer final de semana, já faz aí na sexta, ou faz no sábado pra comer no domingo, ou se não faz na sexta pra comer no sábado, faz à noite e dá pra você comer no almoço tranquilão. Boa. Certo? Nossa, o cheiro é muito bom. Ó, vou até trocar o equipamento já, já está na hora, viu? É agora, Andresa. É agora, ó. Porque o de plástico é ruim, o de plástico pega, fica muito mole. É, você vai queimar. É, queima e não é legal. É, porque tá grosso. É por isso. Porque tá cremoso, cremoso. Tá cremosinho. É por isso. E o amido é o seguinte, endureceu, já era. É diferente da farinha, que você tem que cozinhar um pouco mais, né? Então, não tem essa necessidade. Olha aqui, ó, a transformação. Aqui, gente, tem que ser muito rápido, tá? Abaixa um pouco o fogo aí na sua casa, desse jeitão aqui, ó. E aí, deixa ele ficar bem grosso, como a Abby falou, igual o mingauzinho. E aí, você vai, ó, ó, tá quase lá, tá vendo? Aí, a minha zé é rápida. Ó, 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 ó. Olha aqui, ó. Começou, tá? Que legal. Começou a ficar cremosão. Quando você ver que tá nesse ponto aqui, e você tem uma panela como a minha, uma panela pesada, vamos tirar do fogo e botar ali no meio. Ah, porque ele vai continuar. Porque ele continua cozinhando, ó. Então, aqui, ó, você vai fazer isso e vai afinar ele, ó. Vai bater com o fuê e vai afinar. Porque se eu deixar no fogo ali, abre, ele passa do ponto. E vai empelotando, né? Vai empelotando, tá? Então, aqui você vai dar uma afinada nele, assim como eu tô fazendo, ó. Nossa, que delícia, tá isso aí? Pra ele ficar bem aveludado. E aí, já foi. Aí, fica brilhosão, né? Olha que lindo. Fácil? Fácil. Tá vendo como não para de cozinhar, ó? Não para de cozinhar. Essas panelas grossas, é isso aí, ó. Ok. Nossa, que cheiro. Maravilhoso. Aí, gente, ó. Que beleza ficou isso aqui. Nossa, que beleza. E que brilho, né? Que dá. Olha que lindo isso. Muito bom, né? Asmei. Aí, você vai pegar uma assadeira. Aham. Unte a assadeira. De preferência com um desmoldantezinho. Não põe a língua aqui nesse momento. Não põe, tá quente. Espero que tá quente. Faça isso. Ou um desmoldante, tá? E aí, você vai espalhar na sua assadeira. Aí, a gente consegue fazer um desse aqui. Ou dois pequenos. Tá. Pra fazer aqui um grandão, dobra a receita. Simples assim. Mas ela endurece tranquilamente, tá? Não tem problema. Aí, Abel, uma coisa legal também que eu sempre falo aqui, não custa a gente relembrar. Sempre acho uma assadeira que fique quase no nível. Ah, boa. Pra quando você desenformar... Não ficar muito alto, né? Muito alto e quebrar, tá? Então, o importante é isso. Aí, você vai levar pra geladeira e vai deixar isso aqui... Hashtag tá pago hoje o exercício. Tá? Tá pago. E aí, você vai levar pra geladeira e vai deixar gelando pelo menos umas cinco horinhas. Simples assim. Fechou? Fechou. Já tem um prontão aqui. Nossa, tá muito cheiroso, tá? Não tá? Muito cheiroso. Demais. Tá bom, né? Só vou pedir um pratinho pra você. Pede, pede. Um prato maior. Claro, claro, claro. Ó, então eu já tenho... Eu deixei um pouco fora da geladeira pra poder facilitar, pra tirar, tá? Mas aí, na sua casa, não se preocupe. Achou? Apareceu? Achei. Ui! Fui lá no fundo. Foi lá? Fui lá, me gruei. Bora ver. Vamos ver se vai sair. Escuta aí. Aí, ó. Olha que belezinha. Bonitinho, né? E aí, você pode botar um granulado, se você preferir, ou não tem nada. Acho que o seu coração mandar. Olha. Que macio. Olha como fica bem legal. Pode provar? Pode. Pratinho, por favor. Pratinho, por favor. Pronto. Nossa, que delícia isso aqui. Sabe o que vai parecer? Parece aquele... Aquele iogurte. Aham. Sabe aquele lá? Tô pensando nele. Parece ele. Exatamente. Hã? É. Bem cremoso. Nossa, olha isso. Que delícia. Arrasou? É isso, né? Sabe quando você faz aqueles brigadeirão, você já acha bom? Esse aqui é melhor. É melhor. Ele é mais cremoso. Ele é muito cremoso. Delícia. Fácil, hein? Ela é uma mistura do chão de cadele. Isso. Não é? Isso aí que eu queria falar. Isso aí. Isso aí. Nossa. E por incrível que pareça, não fica doce. Não fica. Por causa do chocolate, né? O cacau 100% quebra um pouco isso. Nossa, olha isso. O amargor quebra o doce. Então fica legal. Fala lá. Doce fácil de fazer. E maravilhoso. Ó quem fizer no final de semana, manda a foto pra gente, tá? Manda a foto lá. E a partinha de baixo fica boa, né? Uhum. Nossa. 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 Nossa.